Olá crianças, agora vamos a nossa correção de ética e cidadania, ok crianças? Vamos lá! Vamos agora iniciar a correção de ética e cidadania, né? Correção de ética e cidadania, das atividades que a tia passou hoje, dia 2 de outubro. Vamos iniciar a correção do livro? Vamos lá! Número 1. Pesquise na internet ou em livros e defina lixão. E que é lixão, gente? Lixão, ó, é um terreno em que o lixo é descartado a céu aberto e fica exposto por muito tempo. Número 2. Número 2. Complete a mensagem abaixo com as palavras do quadro. Então as palavras são doenças, água, inadequada, saúde, micro-organismos, moscas, lixo e lixão. Vamos lá! A forma de depositar o lixo a céu aberto é inadequada, pois pode causar problemas de saúde e contaminação do solo e na água. No lixão encontramos ratos, baratas e moscas, que são animais que transportam micro-organismos que causam doenças às pessoas. Ok? Assim que ficou a mensagem completa. Aí tá aqui, o Brasil produz uma montanha de mais de 80 mil toneladas de lixo por dia, mas só a metade é coletada. Então aí, realmente é complicado, né? Aí tá falando, eu vou saber mais em Ciclopédia do Estudante. É só pesquisar, né? Ciclopédia da internet, vocês vão saber mais. Três, encontre no diagrama as palavras abaixo. Então tem as palavrinhas aí nesse retângulo, né? Nós vamos ter que encontrar no diagrama, certo? Então vamos lá, quais são as palavras? Catadores, decomposição, orgânico, inorgânico, coleta seletiva e reciclagem. Vamos lá, aqui ó, coleta seletiva, orgânico, inorgânico, decomposição. Agora aqui ó, na vertical ó, catadores e reciclagém. Ok? Então vamos à página 85. Vamos lá, página 85. Número 4. Numere as colunas corretamente relacionando o animal transmissor à doença transmitida por ele e ao processo de transmissão. Então vamos lá. Um, barata. Então a barata aqui. Doença, o quê? Hepatite, gastroenterite. Como se transmite? Através das fezes. Dois. É o que é isso aqui, gente? Uma mosca. Doença. Amebíase, né? E aqui? Febre de forte. Ok? E como se transmite? Elas patas. Vamos ver agora qual é o outro aqui. O rato. Doença. Vamos ver a doença que ele transmite. O rato pode, ó. Peixe bubônica. Leptospirose. Ele transmite através do quê? Picada da pulga do animal ou da urina. Número 5. Leia o informativo abaixo e responda as perguntas. Quando chove, o chorume é levado pelas enxurradas, podendo contaminar rios ou mesmo poços, cuja água é utilizada para beber e cozinhar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Letra A. Como o lixo contribui para a poluição no meio ambiente? Aí, a resposta. O lixo polui por meio do chorume que contamina rios e poços. Letra B. O que acontece com as pessoas que moram perto dos rios poluídos? O que acontece com as pessoas? Ficam doentes devido ao contato com a água contaminada. Letra C. Como você acha que se pode resolver o problema do lixo? Como você acha que pode resolver esse problema do lixo? Como podemos resolver? Vocês vão escrever a resposta pessoal, né? Cada um escrever a sua. Então, terminando aqui a correção de ética e cidadania de hoje.